Os dois pitibus que atacaram e mataram o dono estão no centro de zoonoses de Goiânia em observação. Esses animais estão sendo acompanhados pela equipe técnica da diretoria de vigilância zoonoses. Eles serão acompanhados por 90 dias, porém, como teve esse acontecimento, esse acidente gravíssimo que levou o óbito do senhor que residia no setor Barra Vento. E esses animais estão demonstrando agressividade desde quando chegaram aqui, provavelmente esses animais, o principal destino deles será a eutanásia. Edmilson Alves de Oliveira, de 55 anos, foi morto pelos próprios cachorros quando foi fechar o portão de casa durante a noite no setor Barra Vento, em Goiânia. Eu olhei, ele já estava caído ao chão, todo ensanguentado, e os dois cachorros, um segurando pelo braço, o braço já dilacerado, e aí quando eu vi ele no chão, eu peguei o soquete e começar a atacar o cachorro. Cachorros da raça pitbull podem ser agressivos. Uma mordida pode chegar à força de meia tonelada. Por isso, é preciso ter certos cuidados. Eles são extremamente fortes, são animais atléticos, animais fortes, que têm que passar por pelo menos uma hora de exercício diário. E esses animais, se não exercitarem, vão ficando estressados, principalmente se ficarem em correntes curtas. Vão ficando estressados, e quando chega a gerar um ataque, a mordida dele pode equivaler a centenas de quilos. Os cachorros dessa raça geralmente são dóceis com seres humanos, mas quando atacam pode ser fatal. Que foi o caso do Edmilson. O Spike e a Lesse sempre foram dóceis com a família, mas nos últimos meses estavam mais agressivos. Inclusive, mataram o terceiro cachorro da família. O veterinário alerta que é preciso atenção no comportamento do animal. A partir do momento que a pessoa percebeu que o animal está com um comportamento estranho, está esboçando dominância, ou seja, ele está querendo mostrar que ele manda no proprietário, o proprietário tem que buscar auxílio técnico. Preferencialmente, adestrar esses animais, fazer um adestramento para a conduta, para os animais terem um treinamento de obediência. E se esses animais, após o treinamento, ainda assim, esboçarem a agressividade, colocando em risco a segurança da família e a saúde da família, aí sim ligar para a zoonose para que a gente faça uma avaliação técnica também. Se for o caso, traga o animal para a zoonose.